Oi gente do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui para o canal. Meus amores, não reparem que eu estou com a mesma blusa do vídeo anterior, é porque eu sou uma pessoa muito focada, indeterminada em trazer vídeo, conteúdos para vocês aqui, tá bom gente? Então eu resolvi gravar dois vídeos no mesmo dia, tá ok? Então é por isso que eu estou com essa mesma blusinha, tá bom? Mas vamos lá, releve, tá bom? Hoje eu gostaria de convidar vocês para ficar nesse vídeo comigo até o final, porque é isso mesmo que vocês viram gente, eu vim experimentar o shampoo da Lini pela segunda vez e estou gravando aqui na parte de cima de casa, porque o meu esposo está assistindo o jogo e é muito barulho né gente? Não sei se eu vou terminar esse vídeo aqui, mas enfim, já comecei aqui. Agora eu peço que vocês já deixem o seu like, compartilhem para todo mundo, entre para a minha família que eu vou arrumar até vocês aqui e vamos parar de blá 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 e vamos começar. Eu espero que aqui a qualidade esteja boa, a claridade, enfim, estou aqui gente, deixa eu falar para vocês, porque eu já gravei o vídeo da Lini usando pela primeira vez um kit de shampoo e condicionador. Enfim gente, é o problema que teve muitos comentários lá, porque da maneira que eu falei, não gostaram, teve alguns inscritos que não gostaram da maneira que eu falei, o problema é assim gente, eu sou muito verdadeira, eu falei que o shampoo não se deu no meu cabelo, ele não se deu, aí disseram que o shampoo não ia fazer milagre no meu cabelo, assim, o shampoo não faz milagre, o problema é que aconteceu que quando eu passei logo de primeira eu já vi o que aconteceu, sabe? Mas enfim, a empresa entrou em contato comigo, me deu umas dicas aí, vocês também deixaram várias dicas, qual era o shampoo que era para eu comprar e experimentar para ver se eu ia gostar. Enfim gente, eu comprei, né? Foi difícil, mas eu achei, viu? Porque esse shampoo assim a gente não encontra em qualquer lugar não, viu gente? Meus vizinhos estão gritando aí. Eu comprei esse kit aqui, ó. É um kit, né gente? Porque é o shampoo e o condicionador, olha. Tá vendo aqui? Tá a linha, ó. Eu ainda nem abri, vou abrir com vocês, eu vou usar agora pela primeira vez. Eu tô querendo fazer isso pela primeira vez também com esse kit aqui, porque foi o que aconteceu comigo, eu usei o outro a primeira vez e tal, e aconteceu tudo que vocês viram aí. Se vocês não viram esse vídeo, corre lá que ele tá bem legal. Eu sou uma pessoa bem sincera, sabe? Me expresso logo quando acontece, eu quero falar assim, enfim. Então, eu vou usar, vou tentar usar pela segunda vez a Aline. Quero ressaltar aqui para vocês que a empresa foi muito educada comigo, deixou uma mensagem bem legal para mim, me falando tudinho. Enfim, talvez eu acho assim que eu peguei o shampoo errado, não sei, gente. Eu não sei o que aconteceu naquele vídeo lá, mas eu acho que eu peguei o shampoo errado. Esse aqui é o uso diário, tá? Deixa eu ler aqui para vocês, como eu li no outro, na frente, tudo que tava. Eu vou ler aqui também novamente nesse aqui, ó. Shampoo para cabelos secos, opassos e quebradiços. Tá vendo? Aqui, ó. Certo? Aqui. Ele é regenerador. A minha casa tá fazendo... Para. Regenera, recupera e recuperação profunda. Óleo de coco. Carité e macadâmia. É isso, gente. Sem para penos. Aqui, ó. O condicionador é a mesma coisa, gente. Agora sim, gente. Olha aqui. Ele é bem legal, porque era só aqui atrás. Adeus cabelos secos, opassos e quebradiços. Tem o creme de pentear, tem o condicionador, tem o shampoo, tem o creme de massagem também. Eu não comprei o creme de massagem, gente, porque eu tô usando o outro. Mas eu vou ver se eu compro também o creme de massagem pra eu experimentar aqui ele, tá bom? E aqui diz que ele é sem sal. Vem aqui, ó. Dá pra você ver, gente. Tá ficando a noite já. Que ele é sem sal. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tomar um banho, vou lavar esse cabelo, tá bom? Vou dar uma boa lavadinha nele. Você já sabe, né? Eu vou passar o shampoo, o condicionador e vamos ver o que eu vou achar no final. O resultado dele, se eu vou aprovar, se eu não vou aprovar. Gente, porque é assim. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tava usando o Evelyn, né? Eu era muito da seda. Quem sabe aqui, quem me acompanha aqui sabe que eu sempre usei seda, seda, seda. Então, quando eu lavo o meu cabelo da seda, ele não fica ressecado e eu lavo só com shampoo e condicionador. Ele fica, o pente entra de boa, normal. E aí foi que eu passei pro Aline, né? Eu não sei se eu peguei kit errado, não sei o que aconteceu. Eu sei que o meu cabelo, acho que, vamos dizer assim, não se deu. Tá bom, gente? Vou falar assim, dessa maneira. Não se deu. E aí eu fiquei com aquele cabelo bem meio, digamos, não foi legal o resultado. Tá, fui e comprei da Elven. Elven, gente, eu não sei falar o nome. Elven, Elven. Ixi, meu pai. E quando eu passei, eu tenho um vídeo aqui, quando eu passei, eu gostei, né? O meu cabelo ficou macio, de boa. Quando ela veio passar o shampoo não, ficou bem. Então, agora eu vou lavar o meu cabelo com esse kit aqui. Meus amores, eu tô aqui dentro do meu banheiro, né? Não sei se tá dando eco. Eu tava usando esse shampoo aqui, ó. É o Seve, gente. Oh, meu Deus, eu falei tudo errado. Ele não, é o Seve aqui, ó. Tá bom? Eu encontrei o shampoo, como eu falei pra vocês. Vou abrir agora com vocês. Vou usar mostrando pra vocês, tá bom? Pro Jim, pra depois dizer, ah, mentira, tá ou não? Aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou dar uma olhadinha nesse por enquanto aqui, ó. Não vou colocar creme de hidratação pra fazer massagem, não. Eu vou usar somente ele, que eu quero ver como é que ele vai ficar de novo cabelo, tá? Aqui, ó. Abri. Shampoo e o condicionador. Vem aqui, ó. Aí agora eu vou lavar, vou tomar meu banho e me acompanho. Aí eu vou dizer pra vocês o que eu achei no final, tá ok? Não. There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long Tchau 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 Então Eu Jay Bom Eu gostei do resultado Gostei do resultado Tá É Não sei se o outro O shampoo eu comprei errado Não sei Não sei o que aconteceu Vocês insistiram Insistiram Eu não ia comprar Mais Depois daquele vídeo lá Eu não ia comprar Vocês falaram Vou lá Vai lá Compra Experimenta Tenta de novo É Mandaram eu comprar de abacate Vários tipos Você me indicaram Até mesmo A própria empresa Me indicou um também Acho que Será que indicou Não sei Mas enfim, gente Eu fui, usei, tá bom O meu cabelo, olha, ele tá molhado Ele tá molhado, mas olha só Dá pra perceber aqui, ó Ele tá molhado Eu vou esperar ele secar e eu vou falar lá no Instagram Hoje não, porque esse vídeo eu acho que eu tô gravando Hoje à noite, vai sair amanhã Talvez é amanhã, esse no outro dia Acho que é isso Vou esperar ele secar pra eu ver Como ele ficou, mas eu quero dizer pra vocês Que quando eu passei o condicionador ficou de boa Ficou bom, tá Pode comprar Eu compro lá O shampoo, testo no cabelo de você Já vai ter que ver, né, gente, aquele negócio Se no meu cabelo ficou bom, uma vez no outro Não pode ficar bom, enfim Mas é um shampoo barato, eu não tô lembrando Agora o preço, tá bom, desse kit É um shampoo que é bem em conta A linha, ela é bem em conta Realmente, tô usando aqui pela primeira vez O outro eu testei, vocês viram O que aconteceu, tô usando pela primeira vez Eu vou usar todo esse shampoo aqui Tem gente que diz que ele deixa o cabelo alinhado Tudinho, direitinho Vamos continuar usando, tá? Pra ver como é que vai ficar Agora, no banho, eu gostei Gostei dele Real Real e verdadeiro, tá bom? E é isso, meus amores Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like Compartilhar pra todo mundo Entrar pra minha família Que eu vou amar ter vocês aqui Eu tô fazendo de tudo Pra estar aqui Todo dia com vocês, tá bom? Tô dando o meu melhor Tô dando o meu máximo Quero agradecer a todos que estão chegando Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo Você que tá aqui desde o comecinho comigo Meu muito obrigado E como eu termino esse vídeo Um beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau